Tem tempo em que a gente não faz um tour aqui. Vamos fazer um tourzinho com o prefeito, olha. Filma aí, filma direitinho, filma direitinho. Vamos usar a União. A União aqui a gente vê, né? Veracruz, trabalhei na Veracruz 15 dias, né? Veracruz. É, 20 brau anos atrás, né? Isso aí, filma direitinho. Saindo de Duque de Caxias, vamos ver como ficaram aquelas... Aquele muro que estavam construindo ali. Pra dar uma estética melhor. Sei lá o que for. Passa aí, vem. Olha o Colégio Easy aí fazendo propaganda. Podia fazer propaganda comigo, hein? Isso aí, tá vendo? Olha lá o muro, gente. Lá no final, olha. Olha o muro lá, 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 lá. Olha, 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 olha. Tudo isso aqui vai ser isolado, isolado. Tudinho. Prestem atenção aí. Um beijo no coração. É um boa tarde especial pra mostrar um pouquinho aqui do que está acontecendo em Duque de Caxias. Ah, moleque! Vamos juntos até aqui nos ajudar o Senhor. Mas espera aí, vou mostrar mais um pouquinho. Observe. Já está tudo pichado já. Eita, Jesus amado. Já está tudo. Jog... Jogosicos, Terra, Eldém. Obrigado.